O agronegócio é um pilar da economia gaúcha e apoiar as cadeias produtivas é fundamental para o desenvolvimento do setor. Exemplo disso é a produção de oliva que vem crescendo no estado. Para incentivar, o governo criou o Pró-Oliva com o objetivo de qualificar a cadeia produtiva e incluiu a olivicultura no Plano Safra 2017-2018. Nesta quarta-feira, mais um passo para o fortalecimento do setor, a fundação do Instituto Brasileiro da Olivicultura, o Ibra Oliva. A apresentação aconteceu na Expo Inter e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Uma caminhada que hoje vai se consolidando e vai criando muitas raízes e eu tenho certeza que dentro de 10 ou 12 anos, a oliva vai ter um potencial muito grande na vida nacional. E tenho certeza que nós não vamos conseguir, com toda a produção que nós tivermos, não vamos atender o mercado nacional. Isso é rentabilidade para quem produz, é também um caminho para emprego, é caminho para renda e também porque isto ajuda todo o pilar do agronegócio do Rio Grande do Sul.